E o DJ Chosen vai te dar uma massa E vem pro baile do céu, pra ficar de camarote Então senta, vá mulher da sarradão, do molecote Então vem, moleque, coisa é teu dia de sorte Vem, mulher da zona sul da zona oeste e lá da norte Toma vá pro forte, toma vá pro forte Toma vá pro forte, dormendo de la coxa Tô cheio de odião, tô na salmaldade Tu esvarrou na minha la coxa, isso aí tu foi covarde Então escuta o que eu digo pra descontar minha raiva Te prepara a moça, lá vai pra tá na tua cara Te prepara a tchaca, lá vai pra tá na tua cara Te prepara a moça, lá vai pra tá na tua cara Não escuta o que eu digo pra descontar minha raiva Te prepara a moça, lá vai pra tá na tua cara O DJ Chosen te arrebenta, é putaria singilosa Não vai te fazer gozar pra te deixar de perna torta Não porque tu quer mais te provar que nós é foda Não porque tu quer mais te provar que nós é foda O DJ Chosen te arrebenta, é putaria singilosa Não porque tu quer mais te provar que nós é foda Toma vá pro forte, toma vá pro forte Toma vá pro forte, dormendo de la coxa O DJ Chosen vai te dar uma massa